Galo, Galo Galo, Galo Foi bom, foi bom, foi luta, foi importante. A gente mandou a equipe do futebol que comprovou três dias de apoio para esse campeão. Em uma competição difícil, mas sim. Então, foram os meus danos, meus meus comprometidos, que não estavam na semana anterior, para mim foi um final muito positivo. Espero que eu tenha sido uma melhoria para a equipe de campainha. Magno Alves fala da entrada de Neto Berola ao seu lado no ataque. E vamos para o gols, para o time de lá. E tanto o P, né? Vamos dar um positivo que é tanto o P, tá baguncada. Galo, Galo!